E aí galera, tudo bem? Aqui é o Dudu Costa Neto, piloto de moto velocidade e estou aqui hoje no Garage Turan para tirar as dúvidas de vocês a respeito de marchas de motocicletas. Vamos responder essas dúvidas? Vamos para a primeira pergunta de hoje, vamos falar um pouquinho sobre marcha de motocicleta. Diferente dos automóveis que muita gente está acostumado, as motocicletas têm o seu sistema de câmbio e embreagem juntos e banhados por óleo. Você tem a embreagem na mão e você tem o acelerador na sua outra mão, diferente do carro. Isso de certa forma aumenta a sensibilidade. Então você aí que está no farol preparado para dar a largada, na hora que acendeu o verde, o que você vai fazer? Embreagem no fundo, você vai soltando a embreagem bem lentamente na mesma medida que você aumenta a aceleração. No momento que você sente que a embreagem encostou no motor, no câmbio, que a motocicleta começa a se locomover, você começa a imprimir mais a aceleração e vem soltando a embreagem. Na medida que a rotação do motor vai subindo, você vai colocando as demais marchas até você encontrar o ritmo ideal, pensando sempre no que você precisa. Está numa ladeira, você precisa de um pouco mais de rotação para ela poder desempenhar a subida com facilidade. Está numa pista plana, você pode ir trocando as marchas sucessivamente para poder ganhar velocidade e economizando combustível. Tem uma pergunta aqui, pessoal querendo saber como conduzir a moto com segurança na chuva, e as marchas são muito importantes para isso. Muito importante destacar que para o piso molhado tudo fica mais complicado. A falta de aderência te deixa numa situação de um pouco mais de risco. Então o que você precisa? Troca de marchas mais suaves, tentar deixar o motor numa rotação um pouquinho mais baixa, para você evitar uma aquaplanagem. Então no momento que você solta a embreagem de uma forma mais brusca ou com uma aceleração maior, você pode ocorrer numa aquaplanagem ou a roda traseira pode patinar. Então muito importante, galera, suavidade no momento de tocar a moto com a pista molhada. Muito importante também, a redução das marchas no momento de uma frenagem pode ajudar a não travar a roda traseira. Então olha só, no momento que você está com pista molhada, você vem para parar no farol, vem reduzindo a marcha da moto, isso é muito importante, não aperta a embreagem e deixa a lei solta, nem deixa para voltar para a primeira marcha no farol. Vem reduzindo sucessivamente, terceira, segunda, até a motocicleta parar para você ajudar com o motor a moto a parar com segurança no piso molhado. A galera está querendo saber a diferença entre o câmbio convencional mecânico e o câmbio automático das scooters, por exemplo, o CVT também. Então o que acontece? O câmbio automático é aquele câmbio onde você não precisa trocar a marcha. Ele vai alterando a velocidade da roda com o motor de acordo com a rotação do motor e a velocidade da moto. Então você vai perceber no seu uso com a moto automática que a pressão no acelerador vai fazer com que a relação do câmbio automático aumente ou diminui para suas necessidades, ou de velocidade ou de força. Ó uma boa, estão perguntando aqui qual é a relevância do óleo na motocicleta, já que ele lubrifica tanto o motor como o câmbio. Olha só, uma coisa muito legal de vocês perceberem, naquele momento que já vem chegando a quilometragem para a troca do óleo, o que vocês vão perceber? O câmbio fica um pouquinho mais difícil de trocar as marchas. Aquele momento de encontrar o neutro no semáforo, você vai perceber que fica pulando de primeira para a segunda, é porque o óleo já chegou no seu limite, pode ter certeza disso. Olha, hora de trocar o óleo. Galera, pergunta boa sobre segurança. Estão querendo saber aqui como que o câmbio pode ajudar na segurança na condução da motocicleta. Pessoal, todo mundo acha que você vai sentar na motocicleta primeira, segunda, terceira, quarta, quinta só, funciona para você ganhar velocidade. Muito pelo contrário, o câmbio é mais importante, pois é com ele que você consegue ativar o freio motor. O freio motor da motocicleta é fundamental para estabilizar uma frenagem. Se você quer diminuir o espaço que você precisa para parar, você precisa usar o freio motor. É o momento onde você vai tirar a quarta, para a terceira, para a segunda, ajudando a estabilizar a sua moto em conjunto com o freio dianteiro e traseiro, conseguindo parar num espaço mais curto. Agora a dica do Dudu, hein? Pessoal, quem que está com a mãozinha aí na embreagem no momento que está tocando a moto? Muita gente, né? Normal. É um vício que muitas vezes é relacionado com a segurança. A pessoa quer estar ali com a mão já no manete para precisando acionar a marcha ou para passar de uma marcha para outra, ter mais velocidade. A minha dica é embreagem regulada. Muito importante. Tem lá regulagem no cabo, tanto em cima como embaixo você pode fazer a regulagem do ponto da embreagem. Então pede para o seu mecânico deixar uma folguinha ali no manete para você não estragar a sua embreagem antes do tempo. Pessoal, esse foi o Garage e Turan Responde. Quero ver um monte de comentário aqui embaixo. Deixem suas dúvidas para o próximo programa. Minera! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto